No dia de finados, qual é o bem que nós podemos fazer àqueles que já transpuseram os umbrais dessa vida? Nós podemos ainda fazer algum bem aos mortos, àqueles que já morreram? A Santa Igreja Católica ensina que aqueles que morreram na graça de Deus, aqueles que morreram na amizade com Deus, entretanto ainda tinham algo a purificar, ainda tinham que purgar alguma das suas faltas, esses depois permanecem durante algum tempo, até que as suas almas, o seu espírito tenha atingido toda a perfeição necessária para entrar no céu, esses ficam no purgatório. E a festa de finados, essa festa que é comemorada no dia 2 de novembro, surgiu por uma tradição da Igreja, surgiu no mosteiro de Cluny, foi um mosteiro que teve muita influência na Idade Média, receberam do seu abade, que era Santo Adilon, essa incumbência de rezarem todo o ano, tinham que rezar no dia 2 de novembro, rezar um dia específico, rezar pelos mortos. Esse costume, depois, ao longo dos séculos, foi passando para toda a Igreja e os papas ordenaram, e essa festa foi instituída, e até hoje nós comemoramos o dia de finados, que é justamente o dia específico que a Igreja reserva para rezar de uma maneira especial por aquelas almas que estão no purgatório, precisando das nossas orações. Mas, como é possível que alguém que já não está mais nessa vida, alguém que já não tem mais capacidade de adquirir mérito pelos seus atos, se beneficie dos nossos atitudes aqui? Porque, sim, a Igreja ensina que nós, que ainda estamos aqui nessa vida, podemos e devemos rezar por aqueles que estão padecendo no purgatório. Então, para nós, é um dever e também é uma vantagem enorme rezar por essas almas, daqueles que nós conhecemos, que são nossos familiares, que são nossos parentes, nossos conhecidos, mas, inclusive, para aqueles que nós não conhecemos, que talvez estejam lá há muito tempo, e nós, rezando por eles, somos também beneficiados. E eu vou lhes ensinar como fazer para tirar alguém do purgatório. Esse vídeo aqui também vai servir para ensinar como é que se tira alguém do purgatório. Nossa, mas como é que você vai fazer isso se é um desígnio de Deus, que colocou a pessoa ali, a pessoa está se purificando para poder entrar perfeita no céu, como é que é possível tirar alguém do purgatório? A igreja privilegia esse dia com uma indulgência especial. Nós sabemos que a Santa Igreja Católica tem esse poder dado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo depositou nas mãos da Santa Igreja, depositou nas mãos dos papas, que são os vigários dele, na igreja, portanto, depositou os méritos infinitos da redenção, do sofrimento, da redenção que ele realizou para toda a humanidade. Todos os méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, da vida dele nessa terra, estão depositados no tesouro da igreja. E a igreja pode aplicar esse tesouro, esses méritos infinitos, da maneira como ela entende que vai ser útil para o bem das almas. E uma das formas que a igreja tem de aplicar os méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo é por meio das indulgências. A indulgência nada mais é do que a aplicação desses méritos para uma intenção específica, por exemplo, para uma alma específica. Antigamente as indulgências eram divididas por dias, etc. E muitos protestantes acabavam acusando a igreja de vender indulgências, etc. Mas há um mau entendimento nessa matéria, porque quando a igreja concedia uma indulgência de 200 dias, significava não que são 200 dias a menos no purgatório ou coisa que o valha, mas ela aplicava àquela alma os méritos equivalentes a 200 dias de penitência na terra eram aplicados realizando determinado ato. Quem é que determina quanto dura, quanto vale uma indulgência parcial? Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Ele vai aplicar de acordo com os designos e a vontade dele. A indulgência plenária é uma indulgência que aplica os méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo por determinada alma, de maneira a eliminar toda a pena que aquela alma tem, toda a dívida que aquela alma tem com relação a Deus, com relação à ordem do universo. Nós sabemos que quando o homem peca, o pecado do homem, aquele ato do homem, tem pelo menos três cumprimentos de onda, ou seja, atinge ao menos três dimensões. Primeira, Deus. Toda ofensa que nós praticamos atinge e é contra Deus. Segundo, a nossa consciência, porque Deus imprimiu na nossa alma a lei natural e todo homem que peca, peca ferindo a própria consciência, sabe que está fazendo algo de ruim. Terceiro, toda a ordem do universo, porque Deus criou tudo em uma perfeita harmonia. E um pecado de um homem fere e causa uma desordem em toda a ordem da criação, desde os querubins e serafins até o último grão de areia. Com a confissão, quando a pessoa se confessa e recebe o perdão dos pecados, aquilo que foi atentado contra Deus, está perdoado. Deus apaga tudo perfeitamente, está tudo remido. A nossa consciência também fica tranquila, porque se eu sei que Deus me perdoou por meio do sacramento da confissão, por exemplo, eu estou tranquilo. Falta purgar a ofensa à ordem do universo. Esse é um dos motivos pelos quais as almas acabam indo para o purgatório, para purificar e remir aquela falta que foi cometida contra o resto de toda a criação. A indulgência plenária é aquela que se aplica à alma e apaga toda a culpa, apaga todo o débito que a pessoa tem com relação a todo o resto da criação, aos outros homens e a todos os outros seres. E essa indulgência plenária a igreja a concede por meio de muitos atos. No dia 2 de novembro, que é o dia de finados, a igreja aconselha especialmente que nós ofereçamos esses atos para aplicar a indulgência para determinada alma ou para alguma alma a quem Deus queira remir da sua culpa e, dessa maneira, libertá-la das chamas do purgatório. Ah, então é certo que se eu oferecer aquele determinado ato e lucrar uma indulgência plenária por tal pessoa, eu posso libertá-la do purgatório? Sim, desde que seja a vontade de Deus, porque, às vezes, Deus, nos seus designios misteriosos e divinos, quer que aquela alma sofra mais um tempo, mas eu posso aplicar e Deus vai se utilizar daquilo para algum bem naquela alma e, se ela já estiver em condições de ser inteiramente remida das suas culpas, aquela em minha indulgência pode estar libertando alguém que eu amo muito, um parente, um conhecido, está libertando a ele do purgatório e ele, naquele dia, vai subir ao céu. Quais são as condições para lucrar essa indulgência? Realizar aquele ato prescrito pela Igreja, que há muitos, por exemplo, rezar o Rosário diante do Centro e do Sacramento, mas eu devo oferecer uma comunhão, oferecer uma confissão e, depois, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória, nas intenções do Sumo Pontífice. Então, oferecendo uma comunhão, assistindo uma missa, oferecendo uma comunhão, oferecendo uma confissão, rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória, nas intenções do Sumo Pontífice, eu posso lucrar essa indulgência para mim mesmo, para mim mesma, de maneira que a minha alma fique inteiramente limpa daquelas culpas, daquela dívida toda, desde que eu esteja em estado de graça, por isso da confissão, ou eu posso oferecer para alguém que esteja no purgatório, precisando das minhas orações. Então, vamos, nesse dia de finados que está chegando, daqui a poucos dias, no dia 2 de novembro, vamos rezar especialmente por eles, por os nossos irmãos, que fazem parte da igreja padecente. Nós estamos aqui ainda na igreja militante, na luta, lutando aqui sobre a face da terra, para um dia chegarmos ao céu e temos que estar unidos, imbricados a eles que padecem no purgatório, para se purificar e assim poder entrar na igreja triunfante, que são todos os bem-aventurados do céu. Então, vamos nos unir especialmente, nesse dia 2 de novembro, para rezar por eles. E eu lhes peço que, por favor, deixem aqui, nos comentários desse vídeo, deixem todas as intenções que queiram, os nomes dos falecidos, pelos quais desejam que nós rezemos, e compartilhem esse vídeo, para todos os seus conhecidos, seus familiares, de maneira que eles também possam, colocar os nomes aqui dos falecidos, e eu prometo que no dia 2, vou estar rezando especialmente, por todos os nomes, que forem deixados aqui, por todas as intenções, todas as intenções, que forem colocadas aqui, nos comentários. Que Nossa Senhora lhes ajude muitíssimo. Salve Maria! Salve Maria! Transcrição e Legendas Pedro Negri